Quem troca um bom pelo rim, segue o rim e deixa a missa Me deixa bastante triste, mas como não tem preguiça Que faça eu ficar calado, venho implorar justiça Coleca, faça justiça e respeite seus companheiros Que está na briga sagrada perante os três verdadeiros Que os primeiros são os últimos, os últimos são os primeiros Drogados e pistoleiros que matam de madrugada Vou prestar contas a Deus e quando a conta for cobrada Vou pagar com as próprias vidas por cada vida sem paga Em uma quadrilha armada, foi maior demoração Assassina mãe e filho, aparente e irmão Já perturbando Deus pai e prometendo a salvação Quem nunca pediu perdão, escute o que eu digo assim Tem pequena trajetória e depois que chegar no fim Vai comprovar que não foi, valeu apenas eu ir Na hora que chega o fim da vida material O espírito fica para assistir o funeral Ah, o Deus detém pra um momento final Quem vive fazendo mal, bate em Cristo, chega dói Quem devia vencedor, não pode ser mais herói Pra se cumprir o provérbio que o mal por si se destrói Não faça o mal que o mal dói, isso aí não lhe convém Faça o bem pra receber, aqui nessa terra o bem Pra dar alívio e pra prova que o mal não serve a ninguém Escute a Deus em Belém Escute a Deus em Belém, creia em Cristo e seu profeta Sua sorte Jesus muda, seu pecado Deus é letra Quem deixa tudo por ele terá salvação completa Tu trabalhos do poeta por essas bonitas leis É bem a Bíblia Sagrada o que Deus fez e disseis Eu mesmo estou dedicando uma plateia com vocês Me diga se tem mulher É minha cara a metade Você se sente à vontade Você se sente à vontade Só fazendo o que ela quer Se permissão não lhe der Eu imploro a permissão Com medo do Ricardão Chega lá bem camuflado E se enquadrão perguntado Você responde enquadrão Você já viveu na roça Naquele tempo de outrora E onde está vivendo agora A minha linda palhoça Você já sofreu na roça Você já sofreu uma coça Não que eu sou valentão Se alguém vier com facão Vou com meu revólver armado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Pois tem homem que não quer Os abrigos nas orelhas A linha nas sobrancelhas Veste roupa de mulher O que é que ele não quer? Não quer se chamar de João O que é que diz meu padrão? Esse eu tô desconfiado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Me diga qual é seu nome É bem, mas chamam, né? E o que vem fazer aqui? Meu nome e meu renome Em casa o que você come? Arroz, farinha e feijão E numa comemoração Bife de carne e de gado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Obrigado! Não é preciso falar De alguém para crescer O começo é trabalhar É estudar e aprender Trabalhando um dia Cresce, crescendo O mundo vem Para a pessoa Para a pessoa vai crescer Não precisa se gibir Precisa ir e aprender O tom da vida é partir Quem sobe sem fazer De escada fica fácil Pra cair Não adianta subir Num lugar sem vocação Que pode até encontrar Espaço pra boa mão Mas se erra a passada O paradeiro é no chão Saber repartir O pão da graça Que Deus lhe deu Dá água pra quem Dá água pra quem tem sede Rango pra quem não comeu Que ninguém junta O que é dos outros Sem não espalhar o que é seu Não como mais do que eu Suporto em minha barriga Não arranjo confusão Pra não ter ninguém que diga Que sou uma ruaceira E eu mesmo detesto briga Quem queima com combustível E fica do outro falado Quem se julga ser maior Eu vou logo lhe avisando Quem agir desta maneira Vai estar lhe apagando Não deixo de fazer quando Eu tenho tempo e posso Tudo que já consegui É porque muito me esforço Para nenhum preguiçoso Tomar o lugar que é nosso De que te deixar dizer Não posso Quem vive de palhaçada Orgulhoso me perdão Aqui contra pedra Na estrada Que ele pode até ter tudo Mas não usufrui de nada Não quero ouvir piada De gente sem fundamento Detesto olhar a cara De quem só tem fingimento O que consegui foi com fé Segue Deus e meu talento Se o cidadão é nojento Para mim Deus é ninguém Quem joga a praga nos outros A praga para se bem Quem quebra o prato Que come quando precisa Já não tem Não vou esperar por quem Nem sequer pra mim escreve Não liga pra me dizer Que espere que eu vou breve Quem faz assim é covarde Nem pra fingir se atreve Nem pra fingir se atreve E para aquele que deve Se ganha ele homicida Se ele não se arrepender Se o erro não lhe timida Deus irá cobrar tempo E na trajetória da vida Eu não vou passar a vida Acreditando em fantasma Nem toma susto que eu Ter que a fala e fique pasma E nem com medo Supejo da boca de quem tem asma Para o casamento O fantasma é traição e cumprões Ninguém deve fazer isto A observação para os dois Porque no erro da carne O espírito paga depois Não vou deixar pra depois O que tem de ser agora Nem me despeço apressada Da pessoa quando chora Nem dou a Deus para sempre Nem digo que eu vou embora Deixou para o mote Você não tem condição Para me enfrentar cantando Eu vou me causar fadiga Você vai correr estreito Quando eu libero o defeito Que eu rodeio a minha amiga O que passa da barriga No bumbum está faltando Estou confuso e pensando Se essa peste é evidente ou não Você não tem condição De me enfrentar cantando Vou te deixar em bagaço Pra ver o teu sofrimento E você não tem talento E você não tem talento Para fazer o que faço Você cantando é fracasso Você cantando é fracasso Vivi desmetrificando Eu vou terminar te dando Uma pizza de facão Você não tem condição De me enfrentar cantando Viro uma cara de guerreira Me escondo nos seus cabelos Depois me rodo os seus pelos Pra lhe dar muita gozeira Atrás e na dianteira Você fica se coçando E se fica reclamando Esprego sua cara no chão Você não tem condição Que me enfrenta a cantar Vou colocar um macaco Perto do seu travesseiro Alisando o seu traseiro Que é o seu ponto fraco Me transformo depois do carro De porco me ver buçando E boto um negão Estou cuidando Em cima do teu colchão Você não tem condição De me enfrentar cantando mehr Sumbacanta e guerra Leva o seu berço Veio opaco Seu piprófise É mais fraco Do que borra de café Doninha cantando em pé, não é mais tá imitado Uma raposa é gritando, meia noite no setão Você não tem condição de me enfrentar cavado Eu vou fazer pra você uma sopa de caçote Pisada no teu cambote, obrigo a você beber Depois que a sopa descer, na barriga for chegando É logo desonerando, e você sujando o calção Você não tem condição de me enfrentar cavado Teresina tem valia, que eu nem sei me expressar É suave como a brinda e verde igual um pomar E tem muito mais riqueza de que nas águas do mar Eu consigo, Ceará, o velho da cantiga quente A palavra de uma tela da que a boca tá pendente Mas eu segura, segura a viola e cante com a bom presidente Eu não pretendia em frente sair dessa Teresina Porque lá do outro lado só vejo carne e fiscina Que o que me engorre na bomba se lasca na cara dele O sol rasgou a cortina do dia manifeu Vinte e cinco de agosto minha fama se estendeu E no teatro de arenda dizem que o veto cresceu Em Teresina nasceu o puti da pirambeba A chapada é do purisco, a mais antiga da gleba Da igreja do moreno no alto da juruleba Só existe em pirambeba, na igreja do paraíba Meu castelo de repente é rolo e ninguém derriba Eu sou cantor preparado lá da terra do queriba É porque a gente enzima as lendas do Piauí Tenho cabeça de unha e a história é do saci Aí tem gente que jure que viu eles no puti Eu também pra cantar aqui, eu cheguei muito preparado Com o povo em minha frente e o meu vi, meu violão afinal Pois você dona pra mim, pessoa, muito obrigado E o que eu tenho preparado pra um improvisador Tem a estátua de domingo, nosso grande embaixador O teatro de arenda e a casa do cantador Na minha olho eu tô, 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 que também faz os tiros rios Cantando com Carlos Silva, anda em mim na confaninha E por isso é que eu tô ponta de prótons e poesia A Tereza e nessa cria coisa tem muita bonança Tem futebol como a Grécia e guerra como a França E casa universitária desenvolvendo a criança Atenção aí para o mote Vou provar que eu sou atualmente Um herói repetista cantador Vamos lá Pra falar todas as causas da verdade Eu não vejo na terra quem me emite Meu cantar sem fronteiras, sem limite Mostra todo o primor da liberdade Desde o tempo da minha lucidade Eu botei o meu nome no grandô Ainda hoje eu sou um trovador Repentista, confita do repente Vou mostrar quem eu sou atualmente O herói do repente cantador Sou a volta do braço do gigante E a presa que possui o leão Tenho a fama que possui o santão E a forma os ruas da cara do elefante A lágrima e deita Feição que tem brilhante E agora é que o carporro nasceu E uma outra eu também tenho furor E a sutileza que tem brilhante E é por isso que eu canto pra essa gente Eu vou provar que sou atualmente Um herói repetido e cantador Ninguém faz como eu na profissão E quem conhece o meu nome não profana Tem poeta que corre uma semana Tem poeta que corre uma semana Quando sabe que eu tô na região Ainda pede e não tem informação Só com medo do meu ficarador Porque todo poeta é sabedor Porque todo poeta é sabedor Que eu sou carga pesada e carga quente O que eu sou atualmente O herói repetido e cantador Vou provar que conheço Teresina Muitos anos que fosse capital E me conheço primeiro um berimbau Mas depois eu que nessa gianinha não Fim cantoria para Tereza Cristina Me ouviu de uma frase de um valor Com o dinheiro que ouro me pagou E disse ao povo Esse é queijo referente Vou provar que ainda sou atualmente Um herói repetido e cantador O senhor das alturas tá me ouvindo E o que eu sou ele sempre comemora Cada dia que passa e cada hora Meu valor de artista tá subindo E quem se sente ao meu lado Está sentindo a clintura De um raio abrasador Nunca houve poeta Sou gerador Que eu fizesse sucesso em minha frente Vou mostrar que eu sou atualmente Um herói repetido e cantador